Fala galera, aqui é o Flamio Vinícius e hoje eu vou gravar aqui um vídeo para o canal, o segundo vídeo aqui que eu vou postar. Esse vídeo aqui vai ser gravado um atrás do outro, porque o meu avô ele está muito mal, muito doente, e ele está com, ele teve quase um infarto, e também ele está agora na UTI, ele vai para a UTI, e ele está paralisando o rim dele, e não esse vô aqui da criação, o meu outro vô, que mora no sítio, e eu vou lá na casa da minha avó para ajudar eles a cuidar do sítio, ajudar, também até cuidar dos animais que eles têm lá, e para ser mais fácil, e fazer algum servicinho lá, ajudar, então galera, vou gravar uns vídeos aqui para postar lá. Então galera, esses vídeos vão ter no máximo 3 minutos, aqui estão os porquinhos da Índia, estão ganhando uma alimentação agora pela manhã, de uma salada galera, quando a salada, o pasto né, ele, que a gente planta para eles, a gente planta sempre um pasto para eles comer, tipo, não é uma sal fácil, mas tipo uma radixa bem dura, a gente dá, quando a gente corta já 3, 4, 5 vezes, a folha, ela fica muito dura para se alimentar e comer, daí um pouco fica para os porquinhos da Índia, eles comem um pouco desse pasto, a gente vai cortando o pasto, e quando o pasto fica um pouco velho né, a gente corta e tira a raiz, a raiz eles comem e gostam bastante da raiz, galera olha, estão aqui muito bonito, estão comendo aqui agora, pela manhã, já comeram um pouco da ração, da ração, agora vão comer isso aqui, vão ficar até meio dia, que daqui 2 horas vai ficar meio dia, e eles vão ficar com essa alimentação aqui, muito boa a alimentação, nessa baia aqui também, como a, e essa baia aqui também galera, porque nem de machucado, esse aqui está machucado, está se recuperando muito bem, olha, está comendo já a raiz, e ele está se alimentando aqui muito bem, está se, está melhorando muito bem, estamos gostando dessa, dessa melhora dele, muito satisfatória, melhora, de um dia para o outro já, melhorou muito, estava muito, eu estava até preocupado, mas agora já, ele veio, tchau galera, pegar para assistir, se inscrever no canal, tchau.